Olá, Cláudio Brito falando. Nesse episódio nós vamos tratar de um assunto muito interessante que é sobre a mentoria online e a presencial. Eu já fiz os dois formatos, já sei como é que funciona e também vou trazer alguns pontos que você deve atentar para a tua mentoria, seja no online, seja no presencial, que ela seja um sucesso. Lembrando que esse é o GMGCast, o podcast sobre mentoria da Global Mentoring Group, onde você pode dar o seu primeiro passo para se tornar um mentor internacional. A Global realiza eventos no mundo inteiro e a gente já teve formações em Londres, em Lisboa, em Cambridge, em Guarulhos do Silício e agora, em junho de 2022, a gente está chegando mais uma vez a Lisboa, que é a cidade onde eu resido. Nesse podcast, então, vamos começar a falar sobre os tipos de mentoria quando você trabalha no online, quando você trabalha no presencial, o que pode te ajudar a ter um melhor resultado e, consequentemente, o teu IT atingir aquele objetivo pelo qual a gente procurou. No online, a gente tem que ter certos cuidados para que a mentoria funcione bem. E eu costumo dizer, gente, que sendo no online ou no presencial, você vai precisar de um método. Eu já citei em outros vídeos que o grande problema da mentoria funcionar é você separar a mentoria profissional de um bate-papo. Ninguém quer, imagina, investir numa mentoria. Muitas vezes a mentoria é o top na esteira de produtos de um profissional. A mentoria é aquele produto mais caro. Ninguém quer investir em um alto valor e virar bate-papo, virar uma coisa assim que não está levando a lugar nenhum. Então, se você quer ser realmente um mentor profissional, se preocupe em ter uma estrutura de mentoria. Então, dito isso, claro, você pode criar a sua estrutura ou você pode se basear em outras. E, gente, vamos perceber que essa estrutura de mentoria, o curso, o mentor que você almejar para esse formato, você não vai pagar tão caro que você não tenha retorno relacionado a isso. Então, o que a gente percebe nos nossos mentis? Muita gente começa com o nosso curso inicial, o mentor extraordinário, já vai ter uma estrutura básica. Tem gente que quer dar um up, um pulo, e já procura alguma coisa mais embasada, como o efeito da licença, com aplicação nos negócios, já procura tripla certificação. E alguém que quer tudo isso, mas quer também trazer benefício à autoridade e uma experiência completa de aprendizagem, uma imersão de mentoria que a gente faz nessas felicidades. Então, para cada uma tem um investimento. Só para você ter uma base aí, nos dias de hoje, no mentor extraordinário você paga 300 reais, na tripla você paga 3 mil reais e na imersão você paga 12 mil reais. Então, perceba, existe uma escalada aí. E tem aqueles que gostam tanto, que querem se tornar mentor associado. E esse mentor associado, ele anda com a gente, faz parte desses treinamentos aí ao redor do mundo, ganhando para isso, claro. Perceba que cada tipo de profissional tem uma pegada, tem um anseio, e todos eles ganham com o mesmo formato, que é um formato de mentoria estruturado pela GMG, baseado nos principais centros do mundo. A mentoria que eu ensino foi a que eu recebi em Harvard, dada pelos ex-alunos do UPM, que é o principal curso dos caras de negócios, de business por lá. Então, assim, quem ensina esses mentores é ninguém menos, ninguém mais do que o Capon, que é um professor catedrático conhecido internacionalmente pela criação do Balança de Scorecard. Então, assim, é realmente algo muito interessante. Eu apliquei, depois de um certo tempo, eu abri a Global nos Estados Unidos, e de lá para cá a gente chegou a 5 mil mentores treinados, 27 países aí já percorridos com o nosso método. Então, por que eu estou trazendo tudo isso, gente? Porque isso tem fundamento no quê? No método, tá? Eu poderia ter começado o meu formato de mentoria. Será que eu estava aqui hoje conversando com você, morando em Lisboa, com uma empresa internacional? Provavelmente não. Então, tudo tem o seu preço. E aquele mentor que não quer pagar por isso é um mentor que não vai ter bom resultado com a mentoria. O grande mentor é aquele que tem mentores, ok? Eu falo isso e aplico. Eu tenho mentores comigo. Mentores não só do campo profissional, mas também do campo espiritual, do campo pessoal. Tem pessoas que me acompanham nas várias áreas que eu atuo. Então, por isso é muito importante que você perceba, se você vai do ponto A até o ponto B, existe um método. Se você vai ensinar esse método, existe um passo a passo. Como você vai ensinar, se é no presencial ou no online, aí depende de como você vai ofertar, de que valor você vai cobrar e também de que valor isso tem para o cliente. Existe. Muita gente tem estruturado essa mentoria, eu tenho visto bastante, tenho recebido bastante oferta também. Claro que como é a área que eu atuo, eu fico antenado, sabendo o que todo mundo está fazendo, pelo menos procurando se interar com isso. E o que eu percebo? Que a pessoa faz um misto. Muita gente tem um programa gravado, ela usa isso com apoio à mentoria. Então, semana passada eu iniciei uma mentoria e eu estabeleci uma meta. Iniciei, fiz o meu diagnóstico, primeira reunião e etc e tal. Aquela reunião que a gente ia à conexão também, que a gente entende o momento de mentir, que a gente orienta, tudo online. E aí o que eu usei? O meu material gravado disse assim, olha, dá uma estudada nesse assunto. Quando você olhar esse assunto, a gente volta e você vai me dizer quando vai ser a próxima sessão. Então perceba, tudo isso aí eu posso estabelecer dentro do meu contrato. Mas eu só sei disso porque, primeiro, experiência. Eu já fiz sem contrato, eu sei que no cargo não dá o resultado, a pessoa não se dedica tanto. É por isso que eu uso o contrato hoje. Eu faço a condução, eu sei exatamente os passos que a pessoa vai dar, até onde ela vai caminhar comigo. E eu tenho um momento que eu vou fazer a conclusão. Que é exatamente esse momento onde eu vou colher feedback, eu vou dar feedback também para a pessoa. Mas a partir daquele momento ali existe um encerramento, se ela quiser prosseguir, existe uma nova etapa. E essa etapa é opcional, ela pode seguir ou não. Então, no online eu vou ter que ter um pouco mais de paciência e talvez estipular um tempo maior. Principalmente se essa mentoria for em grupo. Porque imagina o seguinte, imagina que você faz a sua entrega, em determinado momento você entrega um curso. Você está lá usando slides, você está apresentando, etc. E em determinado momento vai ter o acompanhamento, o fechamento, o olhar, a mão dada com essa pessoa. E o ideal é que você faça em separado. Mas a gente entende, nem todo mundo tem estrutura para fazer isso, nem tempo. Então você acaba fazendo com o grupo. E o que você responde nesse momento? Aquele momento de interação, perguntas e respostas, etc. Você entende, responde as dúvidas que estão borbulhando ali. Pode ser que algumas vão surgir, inclusive depois da tua mentoria. Então, cuidados que você deve tomar. Ter a estrutura, ter uma agenda de entrega para isso. Ter um contrato que sinalize para o mentir exatamente o que ele vai receber. E ter estipulado. Um prazo para fazer aquela entrega, que eu digo no dia específico, né? Ah, eu separei duas horas. Eu posso alinhar com ele, que vai ser de uma hora e meia para a entrega, mas eu tenho ali aquela meia hora, até para eu me recompor antes de ir para uma outra atividade. Gente, assim, ó. Mentoria drena a energia, tá? Aliás, toda atividade drena. Mas imagina que você está com um grupo, esse grupo tem 8, 10 pessoas, 20 pessoas, né? Todo mundo quer sugar esse conhecimento. E acontece exatamente isso, só que você não vê. Você não percebe um canudo, por exemplo, saindo informação para o meu lado e descendo na cabeça de outra pessoa. Você não está vendo isso. Mas isso de fato está acontecendo. Porque as pessoas estão te perguntando ali, você está demandando. Então, é muito comum você sair dessa reunião assim, sugado. Energeticamente falando, tá? Você vai se sentir cansado. Por quê? Porque imagina, você recebeu diversos estímulos vindo de diferentes direções. E obviamente que isso tem um preço, tá? Então, assim, é muito importante que você atente para isso na hora de você estar fazendo outra entrega. Defini a tua estrutura. Imagina que eu defino a estrutura em quatro passos. Essa é a nossa mentoria mais assim de entrada, né? Que a gente ensina a violência extraordinária. Então, quatro passos. Você pega esses quatro passos e vai fazer quatro datas de entrega. Imagina que você fecha os sábados. Então, você vai levar um mês para fazer a entrega. Tá? É interessante deixar uma extra. Você pode nem divulgar, mas você pode guardar. Por quê? Porque algumas coisas aqui podem não ser, não saírem de acordo com o que você imagina. Então, você vai ter um quinto dia para dar alguma entrega extra. Ok? Agora, o que vai diferenciar de fato do presencial? Qual vai ser a grande diferença online e presencial? No presencial, você está vendo mais detalhes da pessoa, tá? E você consegue trazer para si muito mais informação, ok? Do que se você estivesse online. Então, você está prestando atenção na roupa da pessoa. Como é que ela se preparou para aquele encontro da mentoria? Se for uma mulher, ela está maquiada? Ela está com o cabelo molhado? Ela está com o cabelo bem feito? Houve uma preparação para aquilo? Ou ela foi de qualquer jeito? Teve que sair de casa? Às vezes, essa análise, que pode parecer simples, faz uma grande diferença na hora de você entender que aquilo está fazendo diferença ou não para ela, né? Então, você percebe que a inscrição não teve tempo, de repente, ela não está tendo tempo também de executar as atividades. E aí, você vai ter que resgatar isso lá atrás para conseguir ajudar e fazer com que ela avance. A gente discute muito nos treinamentos sobre a questão do demitir ou mentir, tá? E, às vezes, chega esse momento. Chega um momento que a coisa não está fluindo, você não está conseguindo ajudar, ele não está conseguindo implementar e aí você pode lançar a mão disso. Mas eu não gosto de jogar essa carta, digamos assim, de utilizar esse trunfo sem antes investigar o que está se passando e se eu posso ajudar. Porque, ora, o mentir procurou para isso. Se eu posso ajudar, obviamente que é o momento de trazer, é o momento de agregar. E, uma vez que eu faço isso, às vezes, eu salvo uma aventuria que estava fadada ao fracasso. Percebe? Então, assim, no presencial, você tem muito mais condição de vislumbrar todo o meio ambiente do mentir para fazer uma grande entrega. E, já várias pessoas relataram isso, tá? A entrega no presencial é diferenciada. Porque você está ali, de frente a frente, olho a olho. Você pode tirar dúvidas, você pode esclarecer muitos pontos. E, para fazer a coisa acontecer, é um passo. Perceba que você não pode, como mentor, confundir o teu papel de mentor com o daquela mãe superprotetora, né? De estar ali, todo momento, investigando, vendo o que está acontecendo, o que ele está fazendo para ter resultado. Você precisa se colocar naquela posição de que você fez a entrega, o resto é com ele. Se ele te demandar para responder, ok, vamos em frente. Se ele não te demandar, deixa ele no movimento dele. É muito importante que você saiba isso. Por quê? Porque pessoas de resultado, uma vez que elas recebam o insight para praticar, para executar, elas vão querer executar. Então, elas não vão querer alguém, ah, muda isso, muda aquilo. Não, deixa ele executar, depois de ter o resultado, aí sim você no papel de mentor avalia, ajuda a identificar pontos de melhoria e por aí vai, tá? Então, assim, em linhas gerais, essa diferença, óbvio que você pode se preparar muito bem para o online, pode se preparar muito bem para o presencial, tá? As duas têm entrega diferente e, na minha opinião, dá para cobrar, inclusive, mais pelo presencial, ok? Dá para também ter um misto. Eu já vi algumas mentorias fazerem um encontro presencial, dois dias, né? E fazer o resto online. Então, faz dois encontros. Uma das primeiras mentorias que eu banquei foi essa. Dois encontros presenciais, o terceiro online, 30 dias após a mentoria, e o quarto online, também, 60 dias após a mentoria, simples assim, tá? Um formato legal de entrega. Tranquilo para o mentor, bom para o mentir, ok? O formato que eu atuo hoje, que eu gosto bastante é assim. Primeiro, identificar as necessidades. Segundo, indicar onde ela pode beber dessa informação. Aí pode ser um repertório online, pode ser vídeos que eu tenho gravado, pode ser livro, enfim, N maneiras. O mentir concluiu essa etapa, ele te chama para uma reunião. Esse é o formato que eu mais gosto. Por quê? Porque fica na velocidade dele, acaba sendo customizado. Eu tenho também uma ferramenta, chama Coalendar com K. Uma ideia de unir calendário com koala, ok? E você consegue, com isso, casar a tua agenda do Google, né? E uma vez que ele marque lá, você passa para ele a agenda, você configura tudo, passa para ele um link, ele vai olhar e vai colocar direto ali o dia que ele quer e a hora. Uma vez que ele faça isso, você é notificado, no dia exato vocês se conectam e fazem a sessão. Eu uso a ferramenta do Google, né, que é o Google Meet, funciona muito bem, até porque já está incluído no pacote do Google, né, que eu pago mensalmente. Mas muita gente usa o Zoom, usa o Skype também, os dois funcionam, tá? E assim, é só uma questão de você definir aquele que você vai usar e o mentir se adequa, tá? Todas as ferramentas aí são muito fáceis de instalar, de usar, e na grande maioria dos casos, todo mundo já usou todas, né? Já usamos Skype, já usamos Google Meet, já usamos Zoom. Muita gente usa o Microsoft Teams também, que é baseado no Skype, então, enfim. O formato é muito parecido, né? E uma vez que você tenha isso, é muito importante que você tenha a estrutura daquela reunião. O que a gente vai falar, como a gente vai falar, como é que a gente vai começar, que tipo de assunto vai ser tratado, como vai ser tratado. Isso pra você não se perder e a gente não voltar naquele formato lá atrás de bate-papo, né? Que eu acho que é o pior cenário de vetoria que você não deve cair, tá? E outra, se você não tem tempo pra estruturar o teu, pegue o método pronto. Com o método pronto, você pode fazer duas coisas. Seguir estritamente o método. Segundo, pegar esse método e adaptar. O que acaba sendo o que a maioria faz, tá? Por quê? Porque você percebe que um ponto ou outro aí não tá de acordo com o que você acredita ou o que você prefere, tá? Pro teu tipo de mentoria e você adapta e usa pro teu peço. Ok? Então, dito isso, a gente encerra esse episódio. Lembra de dar um joinha, de curtir, de seguir o nosso canal, comentar também. Perceba que somente esse trabalho é o que vai garantir que esse episódio chegue a mais pessoas. Se você tá no Spotify, da mesma forma, lembra de alguma forma de interagir com esse vídeo se você gostou e também indicar pra mais pessoas. Até breve, eu volto no próximo episódio.